Tia Marrita Lá na curva do rio Conhece meu aço, viu Tia Marrita Faceira Conhece meu aço, viu Tia Marrita Faceira Tia Marrita, Tia Marrita Tia Marrita, que saudade Vamos dividir o rio Pra termos felicidade Vou morar na tua terra Ou na minha cidade Vou falar o teu idioma E tu gaúcha, barbaridade Vou falar o teu idioma E tu gaúcha, barbaridade Tia Marrita, Tia Marrita Tia Marrita é castelhana Por amor a Tia Marrita Já comprei uma xalana Encontro a Tia Marrita Neste fim de semana Adeus a minha terra Vou morar com esta cigana Adeus a minha terra Vou morar com esta cigana Música Música